Novinha Dança do Creu Eu aqui na praia grande, tomando água de coco Boteado de mulher, com dinheiro no meu bolso Sou feio, mas tô na moda, ando de carro importado Na moto eu levo a mina de vovô arrebitado Vem com vovô, vem com vovô O passinho do vovô Novinha Dança do Creu Eu vou te levar pro céu Novinha Dança do Creu Eu vou te levar pro céu Vem com vovô, vem com vovô Ai vovô, que tentação Vem com vovô, vem com vovô Corre volando até o chão Eu já disse que eu tiro onda Colado nessa gostosa Na lancha vai ter festa, só entra as poderosas Vai rolar um Red Bull E dá asas pra voar Vou voar com essa gostosa Fala quem quiser falar Vem com vovô, vem com vovô O passinho do vovô Novinha Dança do Creu Eu vou te levar pro céu Novinha Dança do Creu Eu vou te levar pro céu Vem com vovô, vem com vovô Ai vovô, que tentação Vem com vovô, vem com vovô Corre volando até o chão Compa do mundo no Brasil Vou mexer no meu malote Convidar todas as novinhas Pra assistir de camarote Vem com vovô